Música 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 Tem que correr, tem que malhar, dançar, musculação, respiração, dançar, tem que chegar, tem que encaixar, dançar, um dos de trás, é sem falar. Música Tem que correr, tem que suar, dançar, esticar o coração, dançar, tem que chegar, tem que dobrar, dançar, esticar, muda de dentro, mais uma vez. Música Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar. Todo mundo junto, risco, tem que suar, vamos nessa. Música 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 Música